Natália Corrêa foi a escritora mais censurada do regime salazarista, isso a gente atesta pela última biografia que saiu dela no ano passado, em 2023, ano do centenário, o que não a impede de escrever. Então, esse é um dado importante, a Natália Corrêa não só escreve em regime autoritário, mas ela não deixa de escrever, como muitos outros autores e autoras vão fazer. Então, para a Natália Corrêa, me parece que é um desafio escrever em contexto autoritário, mas é também um desafio estético, um desafio não só político, mas também estético, ou seja, ela acha uma maneira de, por vezes, passar pela censura, ou então provocar a censura, ou então ser editada e depois ser censurada pela censura, quer dizer, ela dialoga, reage e tenta subverter essa censura e essa perseguição, uma perseguição tanto do conteúdo quanto do texto dela. Então, ela é uma resistência.